A frequência do ultrassom são duas modalidades, o de 1 MHz ou o de 3 MHz. Todo mundo já sabe que o de 1 consegue chegar em tecidos mais profundos e o de 3 chega em tecidos mais superficiais. Existe aí uma ideia um pouco ainda equivocada de que o de 3 é para uso da dermatofuncional, para uso estético, e o de 1 para condições musquelétricas. Não é bem assim que funciona. Ambos podem ser utilizados para condições musquelétricas, mas de fato o de 3 MHz chega a tecidos mais superficiais. De acordo com a literatura que eu trago para vocês e está nas referências aí, nós sabemos que ela pode chegar até 2, 3 cm de profundidade o de 3 Hz. E o de 5 Hz pode chegar até 5 cm de profundidade. Raramente em condições muito atípicas ele pode ultrapassar um pouco mais do que isso. Mas na maioria dos nossos tecidos biológicos de tratamento, nossos tecidos musculos esquelétricos, a gente não precisa de uma profundidade tão grande assim. A maioria é mais superficial, tanto no membro superior, já no membro inferior a gente pode ser que surja uma situação ou outra que a gente precise alcançar tecidos a 5 cm de profundidade. E se vocês observarem a dispersão dos feixes de 1 MHz, ele é maior do que o de 3 MHz. Isso vai fazer com que o aquecimento de tecidos mais superficiais ocorra no de 3 MHz. Portanto, gente, na hora que nós formos escolher a frequência, é ela que vai determinar a profundidade. Esse é o principal parâmetro que você deve levar em consideração na hora de escolher a profundidade do tecido. Portanto, é uma condição básica que você saiba exatamente em que altura, em que profundidade, o seu tecido-alvo se encontra. Ok, gente? Um grande abraço.